Música Amigos do esporte, estamos de volta para dar continuidade ao esporte na TV e hoje eu estou com essa figuraça aqui que está começando no jornalismo esportivo fala um pouquinho para a gente Faldir Sim, só legal, tá? Isso Estagiário, o pessoal está sofrendo lá que é o estagiário Só legal, estagiário é aquele cara lá aqui Ah, muito bom, só legal Cara, aquilo é mais velho que o diabo Nossa senhora Adão, é mais velho que o diabo, cara Mas sempre colocando som, sempre colocando imagem e sempre funcionando E aí diz que sem o técnico de som não tem show, não tem espetáculo É verdade, é verdade Então vão precisar os técnicos de som, porque senão nós não estaríamos aqui agora, né? Sem brisa nenhuma, né? Mas eu sei que você tem uma série de entrevistas, depois chega na hora, tu passa na hora, né? Vamos passar então, Rodrigão, a gente está com uma série de entrevistas na mão Esse é o Rodriguinho, perdão Tu já pensou se esse é o Rodrigão? Nossa, o outro é o Big Rodrigo, então, né? O Rodrigo, alasso Tu viu? Bom, Rodriguinho, então é o seguinte, a gente tem aí o Daniel Serra que falou para a gente lá em Curitiba Justamente sobre a próxima etapa, perdão, em Goiânia A gente trocou uma ideia lá, justamente falando sobre ganhar um milhão Que ele acabou não vencendo, liderou a prova durante algumas voltas e acabou não vencendo Perder a prova no boxe é bravo, né? Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, literalmente foi o que aconteceu A gente tem aí, então, o Daniel Serra falando justamente sobre aquilo que a gente já sabe Por mais que os pilotos queiram ganhar um milhão de reais, eles preferem o título Ou, se não preferem, pelo menos eles dizem que preferem, né? Vamos ver isso aí, então, o Daniel Serra Mas, Bah, foi complicado de gravar contigo esse final de semana, hein, Serrinha? Complicado o boxe, sempre correria, meu? Começa o final de semana, é tudo apertado, a gente tem que ver todos os detalhes Mas a gente sempre ganha de um tempinho, hein? Ô, Serrinha, corrida do milhão, a grana ou o título? Ah, o título, sem dúvida nenhuma Lógico que a gente quer levar, ganhar e levar toda essa grana Não é sempre que você tem a chance de ganhar um milhão em 45 minutos Mas, sem dúvida nenhuma, o título Próxima etapa, Cascavel, sua ideia de lá? É, uma pista bem legal, uma pista rápida A gente tem a curva mais legal do ano, que é o Bacião Mas agora vamos focar aqui e daqui a pouco a gente começa a pensar em Cascavel Eu acho que a hora que ele falou, não, ele falou o título certo Tu acha que o título dá mais que um milhão ou um milhão? Ah, com certeza, Valdir, o que acontece? Um título, como já disse Cacá Bueno Um milhão de reais tu gasta, o título é pra sempre Fica, fica na história Então, é por aí Eu sei que você tem mais entrevistas Eu só queria, meio segundo, você comentar se aí uma morte que houve agora com o piloto da Fórmula Indy Conhecido e, lamentavelmente, tivemos mais esse... Justin Wilson, o Valdir, aconteceu um acidente no final de semana passado, na etapa da Indy E, na realidade, foi uma fatalidade, uma coincidência E eu reforço a questão que eu sempre digo Que quando as coisas são pra acontecer, elas acabam acontecendo Porque esse acidente, na realidade, o piloto que faleceu, o Justin Wilson Na realidade, ele nem sabe o que aconteceu Ele faleceu, veio a morrer na segunda-feira, a falecer na segunda-feira Mas ele morreu de uma forma que ele nem sabe o que aconteceu, Valdir Porque foi uma cena... Eu tava acompanhando a corrida com transmissão, com a locução do Celso Miranda Que é um grande mestre, que eu tenho também E do Felipe Giafone, que já correu na Indy E hoje é piloto da Fórmula Truque E o Felipe Giafone durante... E foi uma coisa, uma corrida de 200 voltas O pessoal que assiste a Fórmula Indy Sabe que são 200 voltas, muitas vezes, mais do que 200 voltas no circuito E faltando 20 ou 19 voltas pra o final da corrida Um piloto que tava a umas 4, 5 ou mais posições na frente do Justin Wilson Ele foi entrar na reta, saindo da curva E ele deu uma traseiradinha Ele saiu um pouco de traseira, acabou girando Bateu no softwall, que é aquele muro com uma proteção Que dá uma amaciada, assim, dá uma segurada no impacto E nessa batida, no softwall, o bico do carro, do piloto que tava na frente Levantou e o Justin Wilson, que vinha atrás 4, 5 posições atrás Foi atingido na cabeça Como já havia acontecido um acidente O Massa, né? O Massa, né? Pois o Massa, essa semana, ele declarou Que ele considera uma felicidade Isso é uma coisa óbvia O fato dele estar vivo e poder estar continuando Competindo da forma como ele tá Mas levou um tempo, né? Ele levou um tempo Mas, Valdir, o pessoal de casa que nos assiste De repente não se liga nisso Mas eu já encontrei o Massa algumas vezes E a primeira vez que eu encontrei o Massa Eu achei que Inicialmente, antes de eu encontrar ele Eu vi uma declaração do Nelson Piquet Falando que o Felipe Massa Teria, após o acidente, algum tipo de déficit Relacionado à visão Porque, realmente, Valdir Foi feia a coisa ali A cabeça do Felipe Massa O lado esquerdo dele Tem uma cicatriz bastante grande É uma cicatriz mais funda Isso que tinha o capacete Imagina se não tem o capacete Mas, Valdir, o que aconteceu com o Wilson Foi justamente uma situação parecida O que aconteceu? No caso do Felipe Massa Foi uma mola que caiu do carro do Rubinho Acertou na cabeça dele E fez com que ele perdesse A consciência E fosse reto Aconteceu a mesma coisa com o Justin Wilson E, quando aconteceu isso Na transmissão ao vivo O Felipe Giafone Logo disse o seguinte No primeiro momento O pessoal não entendeu De que forma ele tinha se envolvido Naquele acidente Na realidade, ele não se envolveu Em acidente nenhum Ele foi atingido por um pedaço do carro De um colega piloto Que tinha se acidentado segundos antes Isso reforça, Valdir Estudos e possibilidades E, daí, existem aqueles que querem Não vou dizer manter como está Porque existe uma busca Sem freio no automobilismo Em relação à segurança dos pilotos O que acontece? Já vem sendo estudado A possibilidade de categorias Com monopostos As baratinhas Como a Fórmula 1 Como a Fórmula Indy Enfim, categorias que o piloto Fica com a cabeça para fora No cockpit Que é muito grande o risco É, muito grande o risco É Então o pessoal está estudando A possibilidade De fechar o cockpit Com alguma proteção Ou se não fechar totalmente Ter algum tipo de Um Santo Antônio Mais reforçado Mais próximo à cabeça do piloto Mas isso aí São tudo coisas que À medida do tempo Com estudos E sempre buscando mais segurança O pessoal vai chegar Num denominador comum E com certeza Isso vai um dia Vai acabar Essa história De acidentes Envolvendo Muitas vezes Pilotos que nem Estavam envolvidos Na panca Como a gente fala Mas Mas eu sei que você tem Aí uma matéria É Falando Justamente falando Sobre a questão De segurança Há duas etapas atrás Lá em Curitiba A gente assistiu Uma das Batidas Um dos acidentes Mais violentos Da história Desses 35 anos Da Stock Car O que que eu estou Me referindo Estou falando Daquele acidente Que o Thiago Camilo Estava em baixa velocidade Por problemas mecânicos E foi atingido Na traseira Pelo Felipe Fraga Pelo É Faltou o nome do piloto Meu Deus do céu Cara Pelo Xande Matos E A gente gravou Então Graças a Deus Não deu nada Mais uma vez Comprovando a segurança Dos carros Que são Fornecidos Para estoque E a gente gravou Lá em Goiânia Uma entrevista Com o Felipe Fraga Que foi um dos envolvidos Nesse acidente Acho que o Rodriguinho Já tem essa matéria Na mão E o Fraguinha Falou pra gente Justamente sobre A questão Do retorno Que ele teve Das pessoas Desejando Melhoras Enfim E estava lá O moleque Correndo Disputando Trocando tinta Em Goiânia A gente trocou Uma ideia Então Com o Felipe Fraga Carro número 88 Da Vox Racing Cara Como é que foi A situação lá Acho que foi feio Em todos os sentidos Tanto pra eu Que estava lá dentro Pra vocês fora Acho que Tem que agradecer Muito a Deus Agradeço Ao apoio de todos Que torceram por mim É É muito gratificante Ter esse tanto de gente Torcendo pelo meu bem Acho que Isso eu pude ver Tanto que eu Deio carinho Pelo pessoal Pelo meus companheiros De trabalho Desde as outras equipes Aos outros pilotos Foi uns dias difíceis Mas a equipe Trabalhou demais Tem que agradecer E muito A Pox Racing Passou um carro Em cinco dias Para mim A gente está aqui Agora Fui do milhão Já fui quinto lugar Na classificação Foi a minha melhor Classificação do ano E um carro diferente E a gente já Acha melhor Que o outro E só tem que agradecer A todos O Felipe Equipe nova Esse ano Tua avaliação A minha equipe Está muito boa O Marcos Gomes Ali do campeonato Eu ainda não consegui Encaixar os resultados Tive muitos problemas técnicos Mas acho que Esse carro Tudo veio Para tirar Essa má fase Que a gente vem passando No meu carro Mas a equipe Está muito bem Em si Então acho que A gente vai pra cima Próxima etapa Cascavel Com a avaliação De Cascavel Eu gosto muito É uma das coisas Mais divertidas Pra andar Eu tive uma corrida boa Lá Eu tive um acidente Feio também Mas Eu larguei De vigésimo terceiro Se não me engano E cheguei E estava em terceiro Na hora E aí A equipe Deixou o tanque Preso no meu carro Mas é uma Pisciclo Costumo ser rápido Ganhei lá De turismo Duas vezes Então Estou muito animado Também Para correr em Cascavel Tem a família Lá perto Também Então é muito bom Cara No caso do Julinho Campos Que em Curitiba Corre em casa E eu costumo dizer Que a galera Sopra atrás do carro dele Tu acha que pode acontecer Contigo isso lá A galera soprar Atrás do teu carro também Ah Eu acho que não tanto Mas Minhas corridas de casa Também eu acho Que eu considero mais Goiânia Porque Como eu sou do Tocantins Então vem muita gente De lá pra cá E eu acho que é essencial Você ter um apoio Assim mesmo que seja Só familiar E além de mais pessoas Terceir por você Olha só É E o Curizão Olha Valdir Tem gente que gosta Às vezes Não dá um toquinho De nada Ali E nunca mais Dirige E acaba tendo que fazer A aula de reciclagem Em autoescola Com técnicas lá Como a Psicodrive Lá em Natal Que a Cida Tá nos assistindo Olha Cida Se tiver algum Algum galho Com um automóvel E tal Pode procurar o pessoal Da Psicodrive Lá São psicólogos Com informação Tu não vai mandar O pessoal construir Lá em Natal Que é uma cidade Pois é Rogério A gente tá numa batalha Em Natal Tu já pensou hein E tu ia uma vez Daí eu ia contigo Uma vez Vamos fazer um toque No primeiro Em São Leopoldo Novo Borgo O que que tu acha Tá valendo também né Tá valendo Pô tá valendo Olha só galera É só fé Tu viu Só fera hein É só fera Tu olha hoje Tu tem que estar Com a bota lá em cima Pra se proteger né Que barbaridade Tem né É brincadeira Mas então Vamos pra Natal Aí qualquer hora Mas eu quero agradecer Valdir O meu presente Que eu não ganhei Charles Eu não ganhei meu presente Na quinta-feira que vem Tu vai ganhar Mas Charles Eu vou te falar uma coisa Tu vai arrumar uma confusão Comigo Porque o pessoal Que nos assiste Lá em São Leopoldo O pessoal do Air Moré Uma equipe que eu tenho Um grande prestígio também Gosto bastante Desde o meu tempo De molequinho Vai arrumar uma confusão Pra mim Mas é Eu sei que é um presente De coração E as duas equipes Azuis Vamos dizer assim Azula e branca Do Vale Os dois são de lado Estão sempre Bem representados Pelo Charles Pelo Valdir Não vou dizer por mim Porque nem sei Não Mas é também Com certeza Mas eu fiquei muito feliz Porque Fiquei mais feliz Do que se eu tivesse recebido Quando ele chegou lá Ele disse Olha Isso é Del Moraes Júnior Pra quando ele vai representar É sinal que ele gosta Do Novo Hamburgo E quer ver o Novo Hamburgo Tá nos assistindo lá em Natal Pessoal de Guaporé Curitiba também Londrina Goiânia Tem gente no Brasil inteiro Assistindo a gente pela web Não Não Mas sabe onde tem gente Com o pé quebrado Com o pé quebrado Olha só E ele não tem passado Que beleza Dizendo isso Estamos colocando um ponto final Na nossa participação No Esporte no TV Deixo o convite Permaneça com a programação Da Vale TV Eu volto amanhã O Meio Dia Com o Jornal do Meio Dia E amanhã à noite Vamos estar aqui Com o Daniel Santos O Daniel Com muitos convidados Aqui falando De Esporte No Esporte na TV E o Del volta Na semana que vem Na quinta-feira Quinta-feira E aí me cobra Eu vou te trazer o teu presente Que beleza A tua bandeira do Novo Hamburgo Olha aí Que beleza Obrigado pela audiência Pelo carinho E boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri